Artur Felipe, o grande campeão de 2024, vai cantar com quem? O Juan, cadê o Juan? Vem cá Juan, canta aqui com o Artur, segura Vamos, simbora, fazer o que a gente sabe fazer de melhor Graças a Deus, né, tudo na paz, que vocês voltem pra casa na paz E festeje o dia de São José, que vai ter muito milho, né Bora, abre a mala e solta o som, Fábio Souza Reneca na batera, no baixo, Ronaldo, Sérgio na guitarra Valeu equipe, som, todo o pessoal do som, Marco da Luz, Gessé, Adriano Tertil, Luz e Neto Show Se quiser fumar eu fumo, se quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém É a música do campeão, dos campeões Se o meu passado foi lama Hoje quem me divama Viveu na lama também Comendo da minha comida Bebendo a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje Por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem és tu? Quem fostes tu? Não és nada Se na vida fui errado Tu foste errado também Não compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando por alguém Se eu errei Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morto Estou morto Pra me moleste também Quem é você Quem és tu? Quem foste Quem foste Quem fostes tu? Não és nada Se na minha Fui errado Tu foste errada também Não Compreendeste O sacrifício Sorriste Do meu suplício Me trocando Por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morto Pra mim Morreste Também Obrigado, obrigado Deus abençoe Viva São José Viva o Glorioso Grande campeão